Hoje eu vou criar obras que o meu suporte de expressão vai ser madeiras. Então, eu tenho aqui um painel redondo e outros painéis retangulares que eu vou usar como meu suporte de expressão. O suporte de expressão é onde o artista pinta. Pode ser uma tela, pode ser um painel. Você me pergunta qual a diferença da tela e do painel. Geralmente, a gente fala a tela é aquele suporte de expressão, que é um chassi de madeira, revestido de tecido, mais fininho. E painel quando é também um chassi de madeira, mais larguinho, que às vezes você dispensa moldura, pinta as bordas ou virando com as cores da obra ou então com uma cor diferente. Então, a gente chama de painel. Então, se eu pintar, por exemplo, sobre o papel machê, o papel machê é o meu suporte de expressão. Se eu pintar sobre um painel ou tela de tecido, é o meu suporte de expressão. E hoje, o meu suporte de expressão vai ser madeira. Na verdade, é um painel de Duratex. Aqui é o MDF, que é o material alternativo reciclado da madeira. E observe que este painel já tem um acabamento aqui, uma moldura que eu fiz, tipo uma baguetezinha bem fininha. Então, eu vou fazer uma máscara protegendo esta moldura com fita adesiva para não sujar e vou pintar aqui. O primeiro passo é passar um fundo de latex acrílico. Vou passar na cor grafite e vou utilizar um rolinho de 9 centímetros. Além de fazer uma impermeabilização no meu suporte de expressão, eu também posso usar este fundo como parte do meu trabalho. Eu vou aplicar duas demãos, intercalando secagem. Eu tenho uma dica. Como eu pretendo passar uma outra demão, eu vou guardar o meu recipiente com um rolinho sem lavar mesmo, em um sacado, para não entrar ar. Assim, eu otimizo e lavo depois só uma vez. Essa tinta é uma tinta base de água, então ela tem uma secagem rápida. Daqui aproximadamente uma hora, eu aplico a segunda demão. Agora, trabalhando com trinchas largas, eu tenho várias medidas de trinchas. Tenho assim... Trincha é um pincel bem largão. Ele tem aqui as cerdas mais sintéticas, mas não é tão dura. E eu vou usar uma tinta acrílica, branco. E tenho aqui um PVA acrílico, ele é a cor ferro onyx. Você poderia também misturar o corante xadrez preto com um pouquinho de ocre, dá um tom muito bonito. Às vezes, eu até vou pingar um pouquinho do preto aqui para alterar um pouco o tom, criando um tom de cinza. E vou aplicar movimentos em X, usando essas trinchas. Então, eu vou misturar um pouquinho aqui. Colocar um pouco desse tom no canto da paleta. Esse meu recipiente de cores aqui. E no outro canto, eu vou colocar um pouquinho do corante preto. Ou poderia também ser uma tinta acrílica preto, não é certo? Para o entanto. E de uma forma livre, movimentos em X, eu vou fazer uma primeira camada, cobrindo todo o fundo. Você pode deixar, em alguns momentos, ela airada, aparecendo o fundo. Aquele fundo grafite, quase preto, que nós colocamos. Eu coloquei em outro recipiente, a tinta acrílica branca. Eu vou deixar uma trincha só para o branco. E vou aplicando em movimento em X. E este outro aqui, eu deixo mesclado. Naquele tom, com os pôniques. E um pouco de preto, que vai dar um cinza. Então, se você observar mais perto aqui, com este trecho, você vai perceber que o movimento da pincelada, ele revela a cor do fundo. A primeira etapa do processo. é uma sensação mais airada. Trabalhando com um pouco mais de excesso, na trincha, pode deixar as texturas, que cria sensações. Observe que em algum momento, revela a cor do fundo, com o efeito de frotagem. Outros momentos, a frotagem sobre alguns locais que eu apliquei em maior quantidade, criando um impasto excesso. Então, quando aplica a frotagem, vai revelando as etapas anteriores. em alguns momentos, revela a etapa airada do fundo. Agora, eu vou criar algumas interferências. Eu vou usar essa tinta metálica, é da Acrilex, é o cobre. Muito bonito esse tom. Eu vou continuar ainda usando cores que eu trabalhei já nas etapas anteriores. Então, eu tenho tinta PVA, o ferro Onyx, e eu vou acentuar o tom dele, escurecer em alguns momentos, usando o corante xadrez, na cor preta. Agora é hora de explorar a criatividade e o gestual de cada um. Os pincéis, você pode explorar vários tipos de pincéis. Por exemplo, eu tenho aqui umas trinchas, tamanhos variados. Tem esses pincéis de leque, também tamanhos diferentes. Esses pincéis chatos, é interessante também. Você pode fazer um laboratório com os pincéis que você tem aí, porque cada pincel oferece um tipo de textura diferente. Use também alguns gabaritos para facilitar nesta composição. Então, eu tenho ali alguns gabaritos de madeira, círculo, retângulos, retalhos de madeiras, tipo sarrafo, para formar réguas. E aqui nesse godê amarelo, eu tenho um pouquinho de água, para se eu precisar dar uma transparência, alguma aguada no meu trabalho, fica muito legal. Então, agora é hora de conforto de uma forma livre. Não dá nem para verbalizar. Então, você observa e se inspire. Música 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 Agora, para criar um efeito, eu vou transferir o efeito de linhas paralelas usando esse papelão micro-andulado. Então, esse papelão aqui, que eu já até usei uma vez, se dá para usar novamente, eu misturei todas as minhas cores aqui, que tinha sobrado. Eu vou passar o rolinho. Música 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 Forma um efeito bem delicado de linhas paralelas que valoriza bastante que valoriza bastante a composição abstrata. Música Com uma tinta mais diluída e uma trincha bem larga, eu vou dar uma pincelada, criar algumas aguadas. Música 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 Se cair em algum lugar que você achar que passou do ponto, você pode absorver com um paninho umedecido. Você acompanhou eu desenvolver estes painéis passo a passo. Estes painéis que eu desenvolvi sobre uma nova plataforma, que é um painel de durapés. A arte contemporânea te liberta, você pode explorar vários tipos de suporte de expressão. E resumindo, em cinco passos, eu desenvolvi esse trabalho, você também é capaz de desenvolver. O primeiro passo, eu apliquei um fundo com tinta acrílica, uma cor escura, pode ser uma cor café, ou preto, marrom, uma cor neutra escura. Fechei todo o fundo. O segundo passo, foi aplicar uma tinta acrílica branca. Pinceladas em X, eu trabalhei com diversos tipos de trinchas, umas trinchas largas, deixando um efeito airado, um fundo revelando a primeira etapa, a etapa anterior. O terceiro passo, foi criar interferências, explorando a criatividade, de uma forma bem livre. Usei também trinchas e pincéis, e auxiliei também com alguns gabaritos, para formar círculos e linhas paralelas, na vertical e na horizontal. O quarto passo, foi a parte de transferência de formas. Tem uma técnica que eu já ensino também aqui no canal, bem detalhadamente, que eu faço transferência de formas, para o meu suporte de superdeção. No caso, eu usei o papelão micro-ondulado, para criar linhas paralelas, que também deixou a tela bem descontraída, dando um certo ritmo na proposta. E o quinto e último passo, para soltar, libertar, deixar com certo movimento, foi pinceladas com uma trincha e uma tinta acrílica diluída. Então, em cinco passos, você pode desenvolver um painel, e este painel pode ser um durapetes. Meu nome é Norma Vilar, eu sou artista plástica. Música 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 Música